Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal É, você que é novo aí, seja muito bem-vindo, cuzão Tá ligado que é nóis, papai Vamos pular ali na casa do Clebinho agora Tá me esperando ali, vamos fazer um surf Toma aqui com minha namoradinha Tô meio tímido hoje, pai Mal galera olhando pra mim aqui, não tô precisando trocar ideia com vocês, não sei o que tá acontecendo Deve ser, tô com vergonha, mas tô nem aí, buma aí Aí rapaziada, centrão Tem quase ninguém, mano, acho que agora é umas sete horas, sete e pouco da manhã Mano, falar real pra vocês, tio Olha só, tá chapando Falar real pra vocês, papai, é difícil acordar cedo, hein, véi Chegando na casa do Clebinho O mal tá fechado, cara Vamos aí Corrinho Chegando Olha o Clebinho Clebinho Cortou o cabelinho Ó, cortou o cabelinho, ele Estilo Nicolas Cage Ah, damadinho Esse Clebinho é foda A rabitinha aqui, galera O bagulho aqui é fluminante, mano A primeira onda foi um aéreo rodando, véi Você acredita? Você acredita, Gu? A primeira onda foi um rodando, véi Eu desacreditei, família Eu desacreditei, mano A rabitinha aqui é fora do normal Recomendo, hein, rapaziada Vocês que querem uma pranchinha dessa aqui Vou deixar no comentário Na descrição do vídeo aqui É o Shaper, mano Cara, super gente boa Tá ligado? É o Pitazio O cara é monstro, mano Pranchinha monstra Entendi Ele é Picket Fly Pô, o cabelinho ficou bala, hein, véi Ficou bala, sério Você é artista? Aí, galera, ó Eu que cortei Artista, né? Quem quiser cortar com o Matheus Tá cortando online também Ah, dá Uma pessoa dessa não é normal, né? Então, família Estamos chegando aqui na praia Olha só Mirado aqui, mano Olha só o loirinho lá Gatinha, hein, papai Chegamos, família Chegamos Ó Tem uma valinha aí, papai Lá no meio tá melhor, né, Gu? Oi, aí, men, beleza? E aí, rapaziada? Beleza? Mano, tem meio metro na série ali, hein, rapaziada? Vamos quebrar essas ondas aí Vários aéreos com a mão na bola Bora Tinha, mano Ontinha o que aí? Uns Um metro Dá um salve no canal lá, véi Salve aí, galera Ah, moleque Bom surf lá, véi Agora sim, Fê Ó o Clebinho ali Atentadinho Bora pra água Me trocar aqui, rapaziada E vou Direto pra água Acho que vamos cair ali na frente ali, ó Toma a direita Pica de f... Tô Tô muito louco Hã? Vamos voltar pro canal Caraca, tá gelada, Gu? Não sei que saiu, mano Hã? Ai! Ó, ainda bem que tamo de John, hein, mano? Mas mesmo assim o bagulho tá foda, pai Caraca, moleque Nossa Tiago, gente Ah, vambora Vambora, Gu? Tá frio Vambora Eu quero ir embora Já tenho Dá tempo, pô? Nem começou o vídeo ainda Vambora Caraca, rapaziada Marzinho aqui tá sinistro, mano Tá virado, ó Caraca Tem uns tubarão perdidos aí Olha, o que? Eu não tenho medo não Tá doidão Ah, um pouquinho, cara É, mas tem hora que eu me perco, tá ligado? É, porque eu não posso falar, né? É Ah, Gil, ele tá Olha só Olha só É, gente É, gente A água tá Trincando Trincando Ah, tá trincando Ah, se preocupa aí, moscando, cê vê Tá em choque Ah Eu falei já, né, galera? Cês tão ligado, né? Tá bom Vamos lá Ah 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 Ah, só Não Olha só Ah 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 É Ah Ah Ah, é só Rapaziada, fodeu, tá vindo a sério Nossa, tô achando a outra Caraca, tô lascado Só que não Tá bom, vamo lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A AÉLIO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL